É com uma imensa felicidade que estarei desfocando o carnaval de 2020 É isso mesmo, dessa vez não terá problema Valeu, o carnaval! O DG que tá tocando, o DG que tá tocando, o DG que tá tocando Vai, 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 vai Eu tô tranquilão, tô tipo o Neymar, eu tô tranquilão Só vendo de longe as AB tá batendo o chão Só vendo de longe as AB tá batendo o chão Aê, tá ligado? Eu tô no Brasil, mas vou embrasar A única polêmica é falar que eu tava lá A única polêmica é falar que eu tava lá A única polêmica é falar que eu tava lá Hoje é carnaval e eu tô na bala Hoje é carnaval e eu tô na bala Hoje tem festinha de solteira lá em casa Hoje tem solteira lá em casa Hoje tem festinha de solteira lá em casa Só dá um corte na tequila que elas perdem a noção Um corte na ciróquia que elas perdem a noção Vai, 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 vai Vai, 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 vai Noção É com uma imensa felicidade Que estarei desfocando o carnaval de 2020 É isso mesmo Dessa vez Não terá problema Valeu O carnaval O DG que tá tocando O DG que tá tocando Vai 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 Tô tipo o Neymar Eu tô tranquilão Tô tipo o Neymar Eu tô tranquilão Só vendo de longe a Zabe tá batendo o chão Só vendo de longe a Zabe tá batendo o chão Só vendo de longe a Zabe tá batendo o chão Aê, tá ligado Eu tô no Brasil, mas vou embrazar Eu tô no Brasil, mas vou embrazar A única polêmica é falar que eu tava lá A única polêmica é falar que eu tava lá Hoje é carnaval E eu tô na bala Hoje é carnaval E eu tô na bala Hoje tem festinha de solteira lá em casa Hoje tem solteira Aê! Caralho Hoje tem festinha de solteira lá em casa Hoje tem festinha de solteira lá em casa Só dá um corte na tequila que elas perdem a noção Um corte na ciróquia que elas perdem a noção Vai bum, 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 bum Vai bum, 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 bum no chão Vai bum, 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 bum no chão Vai bum, 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 bum no chão 24 por 48, vai pra ver ela vai tocar